O MX Linux, uma das distribuições Linux mais populares, acaba de lançar sua quarta atualização principal na série MX-23, conhecida como MX-23.4 Libreto. Esta nova versão continua a se basear na sólida fundação do MX-23, adicionando correções essenciais de bugs, atualizações de kernel e atualizações de aplicativos para melhorar a experiência do usuário. Se você já estiver usando o MX-23, não há necessidade de reinstalar nada. Todas essas atualizações estão disponíveis por meio do processo regular de atualização de software. A fundação do MX-23.4 é baseada no Debian 12.7 BookVore, que é o sistema que alimenta o MX Linux. O Debian é uma distribuição Linux sólida e estável, conhecida por sua confiabilidade e amplo suporte para diferentes tipos de hardware. Ao atualizar para o Debian 12.7, o MX-24.4 aproveita as últimas melhorias e atualizações de segurança disponíveis no ecossistema Debian. Isso garante que o MX Linux permaneça seguro, estável e compatível com o software mais recente. Esteja você usando em um desktop ou um Raspberry Pi, o sistema será otimizado para desempenho e confiabilidade. O MX Linux é conhecido por dar aos usuários a liberdade de escolher seu ambiente de desktop preferido ou a interface gráfica com a qual os usuários interagem. Nesta última atualização, todos os principais distops XC, KDA e Fluxbox recebem melhorias significativas. Uma das maiores atualizações é para o XC 4.18, que é o ambiente de desktop padrão para o MX Linux. O XC foi projetado para ser leve, o que significa que usa menos recursos como memória e potência da CPU, tornando-o ideal para computadores mais antigos ou menos potentes. Mas mesmo se você estiver usando uma máquina moderna, o XC 4 fornece uma experiência limpa e responsiva. Esta versão do XC tem atualizações que o tornam mais rápido e estável, garantindo um desempenho mais suave. Esteja você trabalhando, jogando ou apenas navegando na web, essas melhorias beneficiam os usuários ao reduzir o tempo que leva para os aplicativos abrirem e reduzir travamentos do sistema. Para aqueles que preferem um ambiente mais rico em futuro, o KDA Plasma é outra opção disponível no MX Linux. O KDA é conhecido por suas opções de personalização e efeitos visuais, mas às vezes esses recursos podem diminuir o desempenho. No MX 23.4, os desenvolvedores tornaram o KDA mais confiável, melhorando a maneira como ele lida com o sistema de áudio e vídeo por meio do PipWire e do Wireplumber. Essas são tecnologias de backing que ajudam seu sistema a gerenciar coisas como dispositivos de som e conexões Bluetooth, tornando-as mais consistentes e confiáveis. Além disso, há uma nova opção no MX T-AX, uma ferramenta que permite aos usuários modificar facilmente as configurações do sistema para controlar se o notificador de atualização de software é educado e aparece na bandeja do sistema automaticamente ou não. A pequena mudança dá a você mais controle sobre como seu sistema se comporta sem precisar mergulhar em configurações complexas. Finalmente, o Flukebox, o gerenciador de janelas leve e altamente personalizável, também recebeu algumas atualizações. O Flukebox é uma ótima opção para usuários que desejam uma área de trabalho minimalista que funcione com muito poucos recursos do sistema, tornando-o perfeito para computadores mais antigos ou usuários que desejam um sistema altamente responsivo. A atualização inclui o Maginador de Tarefas, que é uma ferramenta simples que facilita a automatização de tarefas com a execução de um backup em um momento específico. Além disso, uma nova ferramenta foi adicionada para fazer capturas de tela atrasadas, e um ajuste foi feito para evitar que certos elementos visuais, como a barra de tarefas e o monitor conciso do sistema, desapareçam ao usar a função Mostrar Área de Travário. Um dos recursos de destaque do MX Linux é seu instalador de pacotes MX Fácil de Usar, uma ferramenta que permite aos usuários instalar software rapidamente sem precisar usar o terminal ou a linha de comando. No MX 23.4, essa ferramenta se tornou ainda mais amigável. Anteriormente, o instalador de pacotes mostrava apenas o software que estava disponível no repositório de software de configuração, também conhecido como Repos. Agora, a nova versão mostra todos os pacotes instalados em diferentes guias, tornando-o mais fácil ver o que já está em nosso sistema e o que está disponível para instalação. Ele também mostra claramente o número da versão do software instalado e a versão mais recente disponível no repositório. Essa mudança torna mais fácil para os usuários saberem quando eles têm a versão mais recente de um programa e quando é hora de atualizar. Além disso, a guia Flashpad, que costumava instalar software da plataforma Flashpad, agora inclui um filtro para mostrar apenas aplicativos Flashpad verificados pelo repositório Flashpad de domínio do FlatRub. Isso torna mais fácil encontrar aplicativos confiáveis e seguros. O MX Linux sempre foi conhecido por seus excelentes recursos de USB ativo, que permitem aos usuários criar uma versão portátil do sistema que pode ser executada a partir de um pendrive. Esta é uma ótima maneira de testar o sistema para solucionar problemas ou ter um backup que você pode levar para qualquer lugar no MX23.4, a ferramenta usada para criar o MX Live USB Maker do Live USB. Agora usa o LUX2 como padrão para criptografar unidades USB criptografadas. Isso é muito importante para a segurança porque o LUX2 oferece criptografia mais forte, dificultando o acesso de alguém aos seus dados caso pegue seu pendrive. Outra melhoria é o NXUSB Omulter, uma ferramenta que permite remover dispositivos USB do seu sistema com segurança. Agora ele tem uma interface de usuário mais limpo e inclui uma opção para aparecer na bandeja do sistema somente quando um dispositivo removível é conectado, mantendo sua área de trabalho organizada. Um componente importante de qualquer sistema operacional é seu kernel, que é como uma ponte entre seus computadores, hardware e software. O MX23.4 atualiza seu kernel para a versão 6.1.06 para as edições padrão XC, KDE e FrucBox, garantindo compatibilidade com hardware mais moderno e melhorando o desempenho geral do sistema para usuários com hardware mais novo. A edição de suporte avançada de hardware do MX Linux foi atualizada para o kernel 6.10 de cores. O kernel licores é conhecido por ser otimizado para uso em desktop, especialmente para tarefas de alto desempenho como jogos ou edição multimídia, tornando-o uma ótima escolha para usuários avançados. Como acontece com qualquer atualização, o MX23.4 inclui uma ampla gama de correções de bugs e atualizações de idioma para tornar o sistema mais estável e acessível para usuários em todo o mundo. Essas mudanças são em grande parte ocultas, melhorias que a maioria dos usuários pode não notar diretamente, mas contribuem para uma experiência geral mais suave e polida. Além disso, os desenvolvedores do MX adicionaram muitos novos aplicativos ao repositório de texto do MX, dando aos usuários acesso a ainda mais opções de software. Isso é particularmente útil para usuários que gostam de experimentar os aplicativos e ferramentas mais recentes. O MX23.4 Libreto é mais do que apenas uma atualização de rotina. Ele traz melhorias significativas que aprimoram a experiência geral do usuário. Esteja você usando o MX Linux em um computador antigo, um desktop de alto desempenho ou até mesmo um Raspberry Pi, com atualizações para os ambientes de desktop melhoram o gerenciamento de pacotes e, portanto, os recursos de segurança para USB-S ativos e melhor suporte de hardware. Este lançamento garante que o MX Linux continue sendo a melhor escolha para usuários que desejam um sistema operacional estável, confiável e flexível. Seja você um novo usuário ou um fã antigo do MX Linux, o MX23.4 oferece algo para todos. E a melhor parte, se você já estiver executando o MX23, todas essas atualizações estão apenas uma atualização de software de distância, como sempre. Se você achar este vídeo útil, curta, compartilhe e inscreva-se. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo. Tchau. 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 Tchau.